Bacana, o JR23 está de volta e sempre com informações muito importantes para você. Dizem que o ano só começa depois que o carnaval termina. Não, 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 não. Tem muita gente trabalhando e faz muito tempo. Aliás, você que tem aí a sua empresa, você que é o cidadão comum e que tem que declarar o imposto de renda, tem que ficar muito atento. Aliás, aqui no JR23 a gente tem convidada especial para trazer dicas e orientações sobre exatamente esse momento. Eu sei que os contadores estão já trabalhando e trabalhando muito, porque realmente é algo que movimenta e tem que ter uma atenção. A gente divide tela aqui no JR23 com a Eliane Macedo, ela que é presidente da Sescofran. Eliane, mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite a você que está aí nos ouvindo. Boa noite, Samuel, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui trabalhando muito mesmo. No começo de ano, muita correria aqui para a gente. Bom, e falando em imposto de renda, aquelas pessoas que começaram já a separar os documentos, na verdade tem que fazer o ano inteiro isso, né? Separando todos os documentos para não deixar para a última hora, né Eliane? Tem, tem sim. Durante o ano você vai guardando todas aquelas despesas que você tem, despesas com educação, despesas com médico, teve uma consulta particular, foi no dentista, você vai guardando essas despesas porque ela vai te ajudar na hora de fazer o imposto de renda. Ah, eu comprei um imóvel, eu troquei de carro. Tudo isso que você vai fazendo durante o ano, você monta uma pastinha e vai lá, entrega para o seu contador e fala, feliz ano novo para ele. E aí ele vai se divertir com essa documentação toda. Bom, e quais são as novidades que você pode adiantar em relação aos prazos, né, da declaração do imposto de renda, aquelas regras e tem alguma novidade, alguma pegadinha aí que as pessoas têm que ficar atentas? Bom, a pegadinha que eu passo para vocês é o seguinte, tomar muito cuidado com o PIX, aquele recebimento muito de PIX na conta. A Receita Federal está sim organizando o sistema de robótica dela, onde que ela está pegando você para depois vir para pegar você ali no imposto de renda. Então, como que funciona? A Receita Federal, ela não pode entrar lá no banco e pegar as informações. Então, o que ela faz? Ela obriga o banco a fazer um documento e entregar para ela. O prazo era do dia 1º de março a 30 de abril. Agora mudou. Ela começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Mas eu peço para vocês, por favor, não deixem para o último momento, porque o site da Receita fica instável e isso prejudica a entrega dele. Prejudicando a entrega dele, quem vai pagar a multa é o contribuinte, não o contador. Certo. Eliane, a gente tem aqui, é claro, toda a orientação, né? Que as pessoas podem fazer o download ali do programa da Receita pelo computador e tem gente que até declara pelo telefone, né? Mas é mais difícil isso, né? Sim, o governo está liberando o acesso à senha GOV. Então, você pode ir lá e fazer a sua pré-preenchida. Mas a pré-preenchida tem umas pegadinhas ali. Tivemos, no ano passado, pessoas que teve despesas médicas declaradas no sistema da Receita que, na realidade, ele não tinha. Imagina, tinha um senhor que veio aqui, ele tinha uma despesa médica de um ginecologista, uma nota fiscal de um ginecologista tirada do nome dele. Então, sim, você pode fazer a pré-preenchida, você vai lá, mas tome muito cuidado. Porque se você cair numa malha fiscal, até você conseguir provar tudo isso, pode demorar de dois, três, quatro anos. Certo. Eu tenho uma questão também que já fizeram aqui a nossa produção, que é o seguinte. Ah, eu sou microempreendedor individual, eu sou MEI. Mesmo assim, eu tenho que declarar. Eu sou MEI e tenho outro emprego, por exemplo. E a pessoa tem que declarar tanto o rendimento da MEI na declaração do Imposto de Renda e fazer a outra declaração também, Eliane? Isso. Rendimentos de MEI precisa, sim, também estar fazendo. Então, vamos supor uma manicure, tá? Ela trabalha autônoma nos finais de semana, vai ganhando aquele PIX ali. E ela talvez não emite nem nota. E ela também trabalha registrada em um salão. Ela vai ter a declaração do salão e também o rendimento desses PIX que ela recebeu. Vamos falar de um mecânico. Ele simplesmente emitiu aquele tanto de nota no limite de 81 mil durante o ano. Nós temos a tabela para a gente fazer o cálculo. Quando é comércio, é um cálculo. Quando é serviços, ele é outro cálculo. Então, tem que, sim, declarar. Ah, eu sou MEI e não preciso de nada disso. Mero engano. Tem que declarar, sim. Uma outra dúvida também, bastante frequente. Pode dividir a tela, Vitor Hugo, aqui. A gente está conversando com a Eliane Macedo, que é presidente da Sescofran, trazendo dicas importantes. Serve tanto para o cidadão comum, como também para as empresas. É verdade que a Receita tem as informações do que a gente gasta no cartão? Porque, assim como eu, eu creio que a maioria das pessoas, elas acabam utilizando ali aquele crédito, muitas vezes superando aquilo que ganham. Isso aí tem alguma relação ou não na declaração? Bom, vamos lá. Eu gasto, eu ganho, tenho declarado lá que eu ganho R$ 2.000,00. Mas eu gasto todo mês no meu cartão, sim. Eu empresto meu cartão para minha irmã, para minha tia, para o vizinho. Todo mundo usa ali meu cartão e eu acabo pagando mais. Sim, a Receita tem essas informações também. Só que ela ainda está, assim, dando chance para o contribuinte ir lá e fazer o imposto de renda. Se ele não fizer a Receita achar que está realmente totalmente extrapolando o valor da Receita, o valor dos gastos dele, ele vai ser convidado a fazer os esclarecimentos para ela. Ele pode ser convidado a cair numa malha fiscal aí. Bom, quando se trata de imposto de renda, praticamente tem mudanças diárias, né? E teve uma mudança em relação à faixa de isenção. No começo do ano, aí teve a votação. Explica para a gente, por favor, Lili. Isso. O governo agora deu uma modificada. Então, ele fez alguma faixa de isenção. Então, quem ganha até dois salários mínimos, ele está isento. Mas aí, isso é um sistema que vai lá e calcula, joga os cálculos certinho. Então, na prática, né? Até dois salários mínimos estaria isento de fazer o imposto de renda. O que é importante também é que, por exemplo, se a pessoa tem dependente, esse dependente, ele abate. Então, na hora que você está registrado numa empresa, tem o dependente lá declarado e tudo mais, você não vai estar obrigado a fazer o seu imposto de renda. Porque o dependente já vai estar abatendo ali a base de cálculo para fazer o imposto de renda. Bom, e com todas essas mudanças, mais do que nunca, é importante ter um profissional que está habilitado para isso. Menos uma dor de cabeça para a pessoa. Seja o cidadão comum como o empresário, né? Sim. Nossa, assim, parece que a gente quer puxar o peixe para o nosso lado, né? Mas não é, não. É porque, às vezes, o molho vai ficar mais caro que o peixe. Então, procure, sim, um contador, um amigo. Troque uma ideia, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa muito importante de avisar é o seguinte. Para aqueles aposentados, para fazer um imposto de renda, tem que usar a senha GOV agora. Antigamente, o contador conseguia criar um código, uma senha. Nós entravamos no site da Receita e conseguia pegar esse demonstrativo. A partir desse ano, a Receita cortou nossa linha de comunicação com ela. E somente a gente vai conseguir pegar o demonstrativo do aposentado mediante a senha GOV do aposentado. Bom, e é uma situação que, muitas vezes, eles estão empurrando, né? Até para as pessoas que não têm aí, digamos, uma certa facilidade com a tecnologia. Aí, você tem que fazer ali reconhecimento em duas chaves, reconhecimento por biometria e tira a foto e faz a selfie. O que não é muito fácil, até para a gente mesmo, que lida com isso quase todo dia, né, Inês? É, o que é difícil, assim, o reconhecimento facial, por exemplo, vamos lá, pega uma pessoa que tem carta de motorista, ela vai renovando, 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 geralmente a foto fica antiga. Aí, passa uns tempos, vem lá, ela faz um preenchimento, faz alguma coisa. Se é homem, ele usava barba, agora já não usa mais. Então, dificulta o reconhecimento facial. Correto. Então, é claro, eu quero agradecer a Eliane Macedo, presidente da Sescofran, mas a gente vai deixar aqui o recadinho, né? É só entrar em contato, pessoal que tiver dúvida, pode buscar informação junto à Sescofran. Quais são os canais, Eliane? Isso, pode entrar em contato com a Sescofran. Então, vamos supor, ah, eu moro aqui na estação. A Sescofran vai passar os contadores daquela região para o contribuinte procurar um escritório mais próximo, que ele se sinta mais confiável também, confortável de estar conversando. A gente passa uma relação de 3, 4, a pessoa vai. Pode ser pelo Sescofran, no telefone 3723-6614. Valeu. Obrigado, Eliane, mais uma vez pela participação aqui no JR23. Eu que agradeço. Uma ótima noite a você e para todos que estão nos ouvindo. É isso aí. O JR23 continua, mas a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. É só você ficar ligado aqui na tela da TV que mostra você.